E aí, beleza? Alan Rocha aqui do canal Confraria do Batera. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá o joinha aqui no vídeo. Hoje eu vou falar sobre 6 erros que geralmente os bateristas cometem. Então fica ligado aqui no vídeo, vai acompanhando erro por erro, vê se você se identifica com algum deles e já se prepara aí pra você estar sanando esses erros e você ser o baterista melhor, beleza? Bora! O primeiro erro, o mais comum entre todos, são os bateristas que não estudam todos os dias o seu instrumento e por isso eles acham que não evoluem, né? Eles, ah, eu não consigo fazer tal coisa, eu acho que eu não dou um passo adiante, eu sinto que eu não saio do lugar. Mas por que será? O grande motivo é qual? Você não estuda todos os dias. Muito provavelmente ali você senta na bateria na terça-feira, aí na quarta-feira dá aquela preguiça, na quinta-feira também. Aí você vai pegar na bateria só no sábado, no domingo, enfim. Você vai pegar na bateria só duas, três vezes por semana. E não é assim que funciona, né? Pra você evoluir, é muito mais velho você estudar 30 minutos por dia, porém todos os dias, do que você ficar a semana toda sem fazer nada e chega no sábado e você fica 4 horas na batera. Então se você não evolui na batera, esse pode ser um dos motivos. Reprograma a tua agenda, deixa um horário separado pra bateria todos os dias e coloca em prática. Faz isso um hábito no seu dia a dia, beleza? Erro número 2, querer atingir altas velocidades sem antes ter uma base sólida. Bom, esse é um erro muito comum, principalmente dos bateristas iniciantes. Você vê eles querendo fazer viradas extremamente rápidas, porém sem explorar a técnica, sem aproveitar o rebote da baqueta, o rebote da pele. É também relacionado ao pedal duplo, né? Às vezes os bateras se matam lá querendo atingir altas velocidades. Mas eles mal sabem que pra você atingir uma grande velocidade, você precisa antes ter uma base sólida, né? Às vezes aquele cara faz as viradas extremamente rápidas, mas aí quando ele vai fazer um groove, algo mais comum, aquilo sai sem um swing, né? Aquilo sai sem solidez, né? Sem confiança. Então você não é firme no seu play, né? Então alguns bateras acabam priorizando a velocidade do que um groove bem feito. Lembrando que você ser um baterista veloz não é um pecado. Você precisa ser rápido sim, mas antes você precisa pensar em ter uma boa base. Pensa numa casa. Nenhuma casa se constrói, né? Nenhuma parede se levanta sem que o alicerce seja firme, sólido, né? E é a mesma coisa. Imagina um batera que ele não tem um groove firme, que ele não passa confiança pra banda e ele só tem apenas viradas rápidas. Então isso acaba não se tornando musical, né? Vamos priorizar primeiro o groove, fazer algo bacana, algo legal. E aí sim depois a gente pensa em algo mais rápido, com mais velocidade. Como eu já disse, não é pecado você ser um baterista veloz, mas antes você precisa ser firme ali na tua pegada, ser firme no teu groove, beleza? Erro número 3. Bom, o erro número 3 qual que é? Alguns bateras eles não zelam pelo teu equipamento e também pelo seu ambiente de estudo. Então é muito importante você estar sempre preservando o seu equipamento, né? Mantendo o local de estudo um local limpo, um local agradável. O seu instrumento com a limpeza em dia, pra você não perder qualidade, né? Do som do seu instrumento e nem desvalorizar também, né? Então, às vezes faz tanto tempo que você não tira as peles do teu tambor, você não limpa as canoas pra tirar o pó, tirar um pouco dos ferrugens. Isso tudo influencia no som, né? Quem nunca tirou uma pele de bateria e tava cheio de lasquinha de madeira ou poeira entre a pele e o ar? Aquilo influencia no som e é apenas uma limpeza. O ambiente também onde você estuda, precisa ser um ambiente agradável. A bateria, ela geralmente faz uma sujeira excessiva, porque fica voando lasca de baqueta. Então, procura sempre limpar ali aquele seu cantinho, deixar um ambiente agradável pra ser atrativo pra você ir ali todos os dias estudar, né? E também de você ter o zelo pelo seu instrumento, sabe? Você limpar as ferragens, passar um dos tramóveis ali na bateria. Importante, pra sempre quando você bater o olho, você olhar assim e dar gosto, né? De você ir tocar, de você ir estudar, tá? Então, esse é o terceiro erro. Alguns bateristas não zelam pelo seu equipamento e pelo seu ambiente de estudo, tá? Vamos mudar isso. Vamos zelar sim. Isso nos motiva a estudar e a ser melhor cada vez mais. Quarto erro que os bateristas cometem. O quarto erro é a falta de respeito com o trabalho do próximo. Então, com essa onda da internet, onde as pessoas comentam o que querem, né? E elas estão ali protegidas por uma tela de celular. Hoje em dia, tá muito normal as pessoas falarem o que dá na telha. E não estão nem aí pra quem tá do outro lado da tela, pra quem produziu aquele conteúdo. Elas simplesmente vão lá e detonam a pessoa e elas não pensam nas consequências daquelas palavras. Então, você batera, toma cuidado quando você vê o trabalho de alguém. Se você vê alguma coisa que não te agrada, não precisa comentar. Ou então, se você for comentar, tente fazer de uma forma que seja uma crítica construtiva e que incentive a pessoa a melhorar e ser melhor cada vez mais. E não detonar a pessoa, né? Nós não sabemos a realidade de quem produziu aquele conteúdo. Tenho certeza de que quem faz conteúdos na internet fez o melhor que pôde naquele momento com o que tinha. Se você faz uma crítica pesada, aquela pessoa vai se sentir mal e vai desmotivar e ela vai parar de produzir conteúdos porque ela vai se sentir um lixo. Então, tome muito cuidado. Tente incentivar as pessoas. Não jogá-las pra baixo. Até porque, quando você for fazer o seu conteúdo, você não vai querer ouvir uma crítica pesada desse jeito, né? Você gostaria de ser criticado? Você gostaria de ser esculachado na internet? Não. Então, não faça isso com o próximo. Muito pelo contrário. Incentive. E vamos fazer uma grande comunidade de bateristas onde todos possam se ajudar. Beleza? O quinto erro que os bateristas cometem. Bom, o quinto erro é você comparar o seu play com o play do outro baterista, tá? Então, esse é um erro muito comum. Você batera, fica olhando o outro tocar e pensa. Ah, eu nunca vou conseguir fazer isso. Ah, esse cara toca muito mais do que eu. Ah, eu tenho vergonha de tocar porque o cicrano tá muito mais avançado do que eu. Esquece isso. Você não deve pensar assim. Cada um tem uma característica. Cada um tem uma impressão digital. Então, cabe a você confiar no teu taco. Então, para de se comparar com o outro, né? Porque todo mundo tem um começo. Todo mundo tem uma jornada. Ninguém nasceu sabendo, né? Se aquele cara, ele tá no nível mais avançado, usa ele de inspiração. Pensa da seguinte forma. Se esse cara chegou até ali, eu também consigo. E não fica achando que é impossível ou algo do tipo, né? Pegue esses grandes bateras e façam deles uma referência para você. Aonde você quer chegar, tá? Não pense que se eles chegaram em alto nível, que foi fácil, que foi simples. Não. Eles estudaram pra caramba. Eles tiveram toda uma jornada, né? E por que você não constrói a sua jornada? Foque em você. Na sua evolução, dia após dia. Não fica se colocando pra baixo achando que não consegue. Tá bom? Então, para de comparar você com os outros de forma negativa. Foca em você, na tua evolução. E os outros, façam eles de inspiração para você chegar lá onde você quer. O sexto e último erro que os bateristas cometem. O sexto erro que os bateristas cometem é não estudar um método eficaz de estudo. Hoje em dia, com tanta informação na internet, com YouTube, Facebook, Instagram, Google, Os bateristas, eles acham que eles podem ali buscar informações na internet e estudar de forma gratuita. Consegue? Consegue? Ok. Isso não é problema. Mas se você estuda um método que te ensina passo a passo o que estudar, como estudar, o que seguir, né? Ter um suporte de um professor, de um profissional para indicar o que você está fazendo de errado, o que você está fazendo de certo, se você está indo no caminho certo, se você está indo no caminho errado. Isso faz toda a diferença. Então, hoje em dia, com tanta informação, as pessoas relutam em querer buscar um método. Acha que não precisa investir no seu próprio conhecimento porque tem tudo de graça na internet. Tem de graça, mas é tudo fora de ordem. Não faz sentido. Você não tem um diálogo com algum profissional, fica tudo à deriva. Então, você não tem um caminho a seguir, um passo a passo. E estudar um método é isso. É você ter um passo a passo. É você ir evoluindo aos poucos, de forma constante, com o acompanhamento de um profissional. Então, esse é um dos grandes erros que os bateras cometem. Eles não estudam um método eficiente, um método eficaz. Beleza? Até porque quando você estuda com quem sabe, você encurta o teu caminho. E pegando o gancho desse sexto erro que os bateras cometem, eu convido você a conhecer o meu curso online, o meu método online. O Lapidando Bateristas. É um curso com mais de 200 aulas gravadas em vídeo, com acompanhamento em tempo real das partituras. Então, você vai me ver tocando e a partitura vai acompanhar o que eu faço em tempo real. Então, você vai já economizar tempo, porque você vai aprender ali na prática e ao mesmo tempo você já pega a teoria. É um método muito eficaz, que conta com mais 5 bônus totalmente gratuitos. São mais de 30 horas de conteúdo e, além disso, você conta com todo o meu suporte 24 horas por dia. Você pode me mandar mensagens a hora que você quiser, que eu vou te responder. Então, fica aqui a oportunidade para você que comete esse último erro de não estudar o método passo a passo. Bem para o Lapidando Bateristas, aqui você vai aprender os rudimentos, você vai aprender acentuações, notas fantasmas, teoria musical, estilos rock, shuffle, jazz, funk. Vai aprender compassos quebrados, síncopas, os rulos, vai também ter improvisação e muitas coisas mais. Percepção musical, dicas de músicas para você tocar e muito mais coisas. Beleza? Então, eu convido você, vem, aproveita, porque ainda está com preço de lançamento. Te espero no Lapidando Bateristas. Se você quiser ser um batera melhor, se você comete esse sexto erro de não estudar um método passo a passo, aqui fica a oportunidade para você. Saiba reconhecer uma oportunidade quando ela aparece para você e não deixa passar. Aproveite e vem ser um batera melhor. Eu estou aqui para te ajudar. A minha missão é lapidar o baterista que existe dentro de você. Beleza? Então, esses foram os seis erros que os bateras cometem. Agora eu te pergunto, e aí? Você comete algum desses erros? Se a resposta foi sim, cabe a você consertar os erros que você identificou e ser um baterista melhor. Você só tem a ganhar com isso. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, corre lá, se inscreve, ativa o sininho, dá o joinha. Comenta aí no vídeo se você se identificou com algum desses erros. Se você já tinha se identificado no passado e já consertou faz um tempo e hoje vê resultados positivos. Ou então se você identificou agora, vendo esse vídeo, e aí você vai se comprometer com você mesmo de consertá-los e ser um batera melhor. Deixa aí nos comentários. Quero saber de você. Beleza? Então, é isso daí. Valeu, galera, por mais esse vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti